Seja muito bem-vindo à Black Friday das Arquídeas! Como eu sei que vocês esperaram por esse momento, e a gente preparou para vocês novidades muito especiais para celebrar essa data tão linda, que é a Black Friday, gente. Então, chegou para vocês promoções de Black Friday aqui no Arquidário Campo das Arquídeas. Vem comigo! Bom, gente, novidade para vocês, Catleas Premium voltaram! Então, são essas toceiras enormes, ó. Eu sei que vocês estavam com saudade delas. Elas voltaram em nosso estoque com força total e com desconto de Black Friday, que já está rolando em nosso site. Então, olha que toceiras lindas que a gente vai ter. Olha o tamanho dos brotos, gente. Algumas já até vindo espata. Eu vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Nossa Black começa hoje, tá bom? E você pode adquirir as Orquídeas. É uma Black das Catleas. Então, quem entrou com desconto são as Catleas, né, pessoal? Catleas que entraram com desconto são as Premium, as Catleas Jovens, as Pré-Adultas e as Mudinhas, tá? Todas elas já estão lá no site, já estão todas com desconto, tá? Então, está tudo lá com desconto lindo para vocês. Mas, como é Black Friday, tem mais desconto ainda. Então, se você comprar duas Catleas, não importa o tamanho. Por exemplo, eu quero comprar duas Premiums. Ou uma Premium e uma Jovem. Você ganha 5% de desconto. Então, além do desconto que está lá, 5% de desconto. Se você quiser comprar três ou mais, além do desconto que já tem no site, ganha mais 10% de desconto. E você pode misturar. Então, se você quiser comprar tudo de Premium, pode comprar. Se quiser comprar Premium e Catlea Muda, pode comprar. Todas as que são Catleas, que estão lá na promoção, tá bom? Vocês têm esses descontos especiais de Black Friday das Orquídeas, né? E vem ver as novidades. Depois já corre lá no site e já garante, tá bom? Essas ofertas estão válidas em nosso site. Se você gostou, você já compra diretamente no site www.campodasorquídeas.com.br Porque nesses dias o WhatsApp anda bem congestionado. Então, a gente indica vocês comprarem diretamente pelo site para garantir as ofertas e as promoções, tá bom? Vem ver comigo? Começando, então, pela maravilhosa Tropical Sunset. Para quem já acompanha há mais tempo sabe, mas para quem não é novo por aqui, as Catleas Premium são Catleas importadas, né? Que a gente recebe de importações lindas e elas vão crescendo e brotando. Então, tem uma qualidade muito boa. São plantas muito bonitas e todas elas são de meristema. O que isso significa? São iguaizinhas as matrizes, não tem variação no lote, tá bom? Então, olha que linda. Então, essa aqui Tropical Sunset, todas elas vão florir assim maravilhosas. Gente, ela custa para vocês R$65,00. Como estamos na Black, já ganha um desconto agora mesmo. Caiu para R$59,00 apenas essa Orquídea linda. Comprando duas, ganha mais 5% de desconto. Três ou mais, 10% de desconto. Então, quando você compra três ou mais, ela começa a custar para vocês apenas R$53,00, tá bom? Super desconto mesmo para vocês, comprando três ou mais. Então, vamos ter essa. Vamos ter a Virgínia. Olha que lote lindo que veio de Virgínia para vocês. É branca, tá bom? Vamos ter essa maravilhosa amarela com vermelho. Sparking Gold Horizon. Vamos ter uma das variações da Scorpion. Linda também. Pode floreir assim, um pouquinho mais escura, tá bom? Rosa chique vamos ter para vocês. Muito bonita, olha que lindo, gente. Tamanho da rosa chique que está... Olha o broto que está vindo. Coisa perfeita demais. Muito bonita vamos ter. Maripá também vamos ter para vocês. Heaven Rock com Bruno Bruno, que é essa de cor bem escura, né? E olha aqui, gente. Coisa linda, querendo até vir flor. Começando até as espatinhas da querida flor. Maravilhosas. Algumas delas, gente, tem essas manchinhas atrás das folhas. É comum de todas elas, tá bom? A gente envia para todo o Brasil. E vocês têm esses descontos, né? Então, de 65, ela já está com desconto por 59. Comprando duas, ganha mais 5% de desconto. Comprando três ou mais, ganha 10% de desconto. E, esqueci de falar para vocês, continua aquela promoção dos brindes. Então, além de todos os descontos, vocês ainda ganham brindes. A cada 100 reais em compras, sem contar o valor do frete, ganham brinde especial. Tá bom? Então, comprou 100, ganha um brinde. Comprou 200, ganha brinde. 300, ganha brinde. Então, vai ganhando cada vez mais brindes. Afinal, é Black Friday. Então, a gente tem que celebrar essa data com muitas promoções especiais para vocês. Gente, a Ferry também linda. Essa aqui, gente, faz um sucesso. Eu estava até com saudade de mostrar esse lote para vocês. Marie Spirit. Olha que lindo broto vindo aqui. Olha a qualidade que elas estão. Maravilhosa, gente. Vamos ter também Laélia Tenebrosa. Rock, muito bonita. A White Fire. Olha que lindas. Várias e várias aqui, gente. Muito bonitas, ó. E uma Dulce também para vocês. Golden Top. Essa maravilhosa. Olha que linda que está. Olha a toceira que ela está, gente. Está até difícil de pegar aqui por conta das raízes, ó. Olha a toceira. Nem consegui pegar direito aqui porque está muito enraizada. Muito bonita. Bibi também vamos ter, né? Amarelinha. Muito linda. Aqui um lote lindo de disto. Nobles Fá. Verônica. Então, chegou muita novidade. Olha a Golden Dunes, gente. Para quem gosta de toceira. Olha isso. Que lindo. Que lindo disponível para vocês. Com todos esses descontos. Mais os brindes especiais também. Então, vamos ter para vocês. Algumas já começando a vir botões. Olha que lindo. Essa aqui, gente. Musa. Uma das variações muito lindas. Olha o broto. Que perfeição. Que broto enorme. Olha que planta fenomenal. Muito bonita também. E vamos ter para vocês assim também disponíveis. Todas elas muito lindas, gente. Então, a Black das Orquídeas, né? Eu fiz um tour com vocês pelas Catleias Premium. Porque elas acabaram de chegar. Mas todas as Catleias, né? Que estão lá na página inicial. Estão com desconto para vocês. Tirando as espécies. As outras todas estão com desconto, tá? Então, as Premiums estão com desconto. Jovens estão com desconto. Pré-adultas e mudas. É a Black das Catleias. Para você colecionar. Afinal, né, gente? Somos especialistas em Catleias. A gente estava tendo várias promoções especiais de falenopsis. Mas a nossa especialidade é Catleia. Acredito que vocês estavam até com saudade de ver elas. E é claro, eu também estava com saudade de mostrar. Amamos demais essas lindas. Vamos ter tudo isso esperando por vocês. Então, corre no site agora mesmo. E aproveite as ofertas que estão começando para vocês. Black Friday das Orquídeas. Não fique de fora. E já garanta seu pedido. Então, corre lá no site agora mesmo. Porque essa oferta vai enquanto durarem os estoques. Eu não quero que você fique sem essas toceiras maravilhosas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like. Se inscreve no canal. Ou se você estiver acompanhando pelo Facebook, curte muito. Compartilha com todo mundo que ama Catleias. Porque essa promoção está maravilhosa. Seja muito bem-vindo à nossa Black das Catleias. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.